Sim, The Game, gastando o inglês! Vai carregando no ataque. Olha o Sterling! Sai o cruzamento pra trás! Fiqui! Eles vão ganhando o campo no ataque. Chega pra desarmar na área. Bola enviada com perigo. A defesa acorda. Sterling. Bala pra fora! A bola passa com um capricho raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Chega bem pra roubar. O time tá se acertando em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. Tá faltando como vir ter uma das várias chances criadas pra ganhar folga no placar. A vantagem ainda é perigosa. Didier Grunemar. Desarma. Mata o ataque. Atenção, pode vir perigo no ataque. Preferiu cruzar pra trás. Corta a zaga. Mata o ataque. Ou ela, Puskas. Livre na ponta. Ronaldinho Gaúcho é um perigo. Puskas. Falta! A juíza confirma. E dá pra cobrar direto pro gol. Gol! Gol! Que empata o jogo! Tem que buscar a virada, Caio! Claro que tem, porque se vencerem, sobem de divisão hoje! Passa de passagem! Pra fazer desempatar! Por o tempo de reação, ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio! A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Marcação alta, recupera a posse de bola do ataque. De mais de um defesa do Minamac. Tava faltando chance pra passar a frente do placar, mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Um passo errado. Um passo errado. Lateral marcado. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Na trave! Na trave! Estou sem ângulo. Paz, o bola, só bola vai pra fora. A finale... Roberto... De nota! Bravo! Para vencer! Até aqui! Bertil Van Eyck. Está no ataque, os companheiros pedem a bola. Vick! Vick! Pênalti! Arbitragem marca. Coloca na marca fatal. Que chance pra empatar! Gol! Pegou bem! Coloca o pênalti! 2x2! Que jogo! Olize! O time vai descendo, carregando o ataque. O ataque era... Parecia bom. Eles perdem a bola. Passou o batido pela marcação. Que chance pra desempatar! Prende espera a brecha. Vê a batida no cacu! Salva o goleiro! Boa defesa, caralho! E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. A punta ao árbitro! Final do primeiro tempo! Olha só, a galera, o pão perdoando. A galera, o pão do cacai. Tudo por causa do aquele tema demarcado pelo árbitro. Vilenio, pra mim foi pena. Torcida vai ligar, vai botar a pressão do juiz. Vai fazer de tudo! O foro que é que tem apoia o time! Valendo o segundo tempo no Dicek, com o Pino Inisteiro! A jogada desenhada era boa, mas faltou soltar a bola mais rápido. Posição irregular, bem marcada. Fernando Torres! Ele cruza pra trás! Gol! E é o segundo dele no jogo! Interceptação de Javier Zanetti. Valeu a pressão, intercepta no ataque! Torres, que passe! Conta o primeiro! Compla o segundo! Isso aí! stickers! stipita! Segata! Dele, 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 o Hatswick vai contar dele, ele tá impossível! Vai ganhando o campo. Cortou pra dentro. Guerra. Perde o gol, ela passa, era a chance pra voltar pro jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral pro time e aumenta a confiança. Se eles continuarem assistindo, quem sabe não venha a recompensa. Sterling, na ponta, ele vem pra dentro. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Olize. Atenção, o ataque pode ser bom. E tomam a posse. Bola recuperada. Chegou bem. Pra desarmar, perfeito. Só fazer, pra diminuir. Gol! Pra botar fogo no jogo. Falta um pra empatar. O Big Jogo ainda perde por um gol, mas tá vivo. Saída de bola, vamos nessa. Chega bem pra roubar. Esse é o Fekir. Guerra. Ronaldinho. Interceptado, passe. Acabando com o ataque. Se manda externo no ataque. Não bate na hora do chute, que espetáculo salva a defesa. Com ela, Pusca. Guerra. Ronaldinho. Que dia, Drogba. Gol! Pra empatar o jogo, incrível. Tiraram dois gols de diferença. Pensa isso, aqui é um pandemônio. Bola levantada na direção de Sterling. Se adiantou pro ali o Sterling. Jogo parado. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Fekir. Olha só o desempate. Olha só o desempate. Didier Drogba. Chega bem. Acaba com o ataque. A bola foi recuperada e a torcida empurra o time pro ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Ronaldinho bate. Ela vai embora. Teve desvio. É ex. Canteio. Seca a pressão. Cobra. Atenção. A área. Gol! Que pode ser do acesso! Vila é um passo enorme. Agora não tá pra garantir esse resultado e sair pra comemorar. Tic-tac tá acabando. O jogo com o Renosa pra tentar o empate. Alessandro Bastoni. Valeu a vontade, sem falta. Que bola pra empatar! Quarenta do segundo tempo. Que chance pra empatar! Perdeu! Estourando o relógio, ele perde a chance do empate, Caio. Não pode perder um gol desses, Vila é Nê. Mas enquanto tiver jogo, eles têm que continuar acreditando. Golou, Mouani. O toque vem pra área. Tô ligado. Que defesa é essa? Defesa que se essa bola entra, seria a derrota da equipe. Sobe a placa. Sobe a placa. Tem substituição. Faz a defesa. Tem sobra. Pênalti marcado no final do jogo. A juizinho. A juizão confirma. Se fizer praticamente liquida. Não vê. Na trave. O pênalti não entra, Caio. Caprichou demais. Tentou o cantinho. A batida perfeita. E ela acabou saindo. Que jogo, papai. Que jogo. Que secreta, meu. Mostraram muito foco ao longo das partidas. Sempre com essa mentalidade vencedora. Sem dúvida alguma, mereciam sufrir. A batida perfeita.